Xin Zhao! Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas, como vocês sabem. Hoje estamos aqui para mais um vídeo de reaction de Vipop. Como sempre, falamos bastante aqui do Vipop. Vipop está mudando. Não estou ouvindo mais K-pop. Agora é só Vipop, você acredita nisso? Meu Deus, meu sonho, ir pro Vietnã, ir pra Tailândia. Espero que se realize pronto, né? Aí quem sabe a gente possa se conhecer, você que me assiste aí, a gente possa se conhecer no Vietnã, se conhecer na Tailândia. É uma possibilidade. 50% gente já no canal das visualizações vem do Vietnã. Eu agradeço muito, 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 muito obrigado. E vamos me ajudar a chegar aos mil inscritos? Por favor, eu nunca te pedi nada. Eu quero chegar a mil inscritos. E quando eu chegar a mil inscritos, eu vou fazer alguma coisa de diferente pra vocês. E eu espero que vocês gostem, ok? Bom, no vídeo de hoje, vamos reagir a uma música do Isaac, novamente. Sim, Isaac, maravilhoso. Com a música Mr. Right. Desculpa, não sei falar Vietnã, como vocês já sabem, né? Bem, Isaac sempre com músicas maravilhosas. Rafael, que fez reaction comigo da outra vez, está louco pelo Isaac. É o baia dele, do Vietnã, só vê Isaac. E hoje a gente vai ver essa música dele, que parece ser maravilhosa. Eu tenho esse chá. Mr. Right, Isaac. A outra música que eu tinha visto dele, eu gostei bastante. Vamos ver essa. Que já parece ser, sim, bem dançante. O Rafael me mandou um vídeo quando ele fez a audição dele no Ídolos. Gente, do céu, ele era muito diferente. Agora ele está muito mais lindo. Olha. O Isaac, eu acho que é um dos cantores mais promissores do momento do V-Pop, né? Depois o Songtoon, que é o primeiro, o número um do V-Pop, né? Gente, eu vou começar a cantar também em vietnamita e vou entrar para o V-Pop. Vocês assistiriam as minhas músicas? Me dariam apoio? Comenta aí. Ah, a música é boa. Muito ouro. Ó, com coreografia e tudo em Isaac. Ó, muito bom. Sempre com muitas mulheres lindas, maravilhosas, né? Uh! Deu uma abertura assim com a perna agora que eu não consigo fazer isso, gente. Ai, eu não consigo não gostar de uma música vietnamita. Todas eu gosto. Você acredita? E não é de mentira para falar, ai, ele não gostou, mas ele não gostou para não deixar a gente ruim. Não, eu gosto de todas, de verdade. A maioria eu baixei já. Procurei no Spotify. Já tem lá na minha playlist de músicas do Spotify. Essa vai ser a próxima, do Isaac, que eu vou baixar. O máximo que chega aqui no meu país, da Ásia, é o... Alguns cantores tailandeses, alguns cantores japoneses em eventos de anime, essas coisas. E o K-pop também, né? Mas isso, V-pop, vietnamitas, não tem... Será que existe vietnamitas no Brasil? Eu quero muito encontrar um vietnamita. Seria meu sonho. Gente, eu gostaria de ideias para outros vídeos que não sejam um reaction que eu possa fazer relacionado ao Vietnã, ou outras coisas que vocês gostariam. Comenta, se for possível. Lembrei agora, desculpem, no meio do vídeo. Mas... Maravilhoso, Isaac. Ai, gente... Por que eu não descobri o V-pop antes do K-pop? Seria mais feliz. Bem, como eu disse, se você tem alguma ideia de outros tipos de vídeos que eu possa fazer aqui no canal, comenta que a sua sugestão que a gente pode fazer mais pra frente. Que eu já tenho novas ideias que vão começar a partir de junho, novos vídeos diferentes. Eu espero que vocês gostem também, ok? Bem, muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Isaac, maravilhoso. Essa música maravilhosa. Eu sempre... Ai... Quero ir no show dele, gente. Me levem pro show do Isaac. Eu quero ir no show de todo mundo já, né? Deu pra perceber, mas tudo bem. Bem, é... Dá like, comenta, compartilha com os amigos e se inscreve no canal pra você não perder. Porque temos vídeos todos os dias, ok? Agora não vai ter mais desculpa de não ter vídeos todos os dias. Um beijo para todos. Tchau!